Luciano Becker Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Se liga Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pornier vai chegar pra mudar Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça Pornier já vai chegar Manda essa tristeza embora E não me bora ser Vai festejar Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Pornier já vai chegar Pornier já vai chegar Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Já vai chegar, é, gasta a cabeça Valeu, Luciano Salve, salve, Xande de Pilares Borneia na cabeça Quinze, quinze, querido Lealdade, competente, dignidade Esse é o cara Valeu, galera, vote quinze O Rua Nova Iguaçu Muita calma nessa hora Luciano Becker Fala, Xande de Pilares Quem é o cara? Borneia Quinze Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Diz Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Oba! Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Borneia já vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Borneia já vai chegar Vá, Luciano! Ou quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Puxa, Gachã Às vezes a felicidade deu